Quem fala é o Arthur. Bem-vindos a animais no meu mundo. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Vamos falar do primeiro animal. Aqui temos a calinha. Os calos maços são muito territoriais. E as cotodominantes, eles são muito perigosos. Se um brindador pegar um filhote e ter uma calinha, ela perfura o olho, a calinha fêmea. Eles estão se alimentando. Geralmente eles se alimentam tipo micas. Esse bairro está procurando um invasor. e queira desafiá-lo. Calinhas são muito territoriais. Graças às fêmeas. Olha aí. Olha aí. Primeiro ataque. Uma calinha, um calo atacou um sófim, mas... Menore... Menore... Ele... Os maços não gostam quando um outro invasor, quando um estranho não aparece. Vamos. É isso aí, doutor? Por hoje é só? Vamos gravar os faces também? Também. Vamos gravar o coraçãozinho, vamos lá! Obrigado.